Lula, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, Gustavo. Beleza, Lula. O Vale do Aço respira futebol em recém visita a Belo Horizonte, capital de Cruzeiro, Atlético, América. Você falou que seu coração é mais azul, hein, Lula? Não, eu fui... Eu apanhei muito dos companheiros do Atlético Mineiro. É porque eu sou o único presidente que tenho coragem de dizer para cada time que eu torço em qualquer estado. Eu não tenho nenhum problema de dizer corintiano, que sou cruzeirense, que sou internacional, sabe? Eu vou torcendo que sou vascaíno no Rio de Janeiro quando as pessoas querem que eu seja flamengo, mas eu não sou, sou vascaíno. Sabe, eu acho isso legal porque é uma demonstração de que a gente não tem que ficar obedecendo sempre, sabe, aquele que tem mais torcida, aquele que é mais popular. Ou seja, você torce porque em algum momento aconteceu. Eu, por exemplo, virei cruzeiro no tempo do Natal, Tostão, de Seu Lopes, Lima, Joãozinho, que era um time exuberante. Sabe, um time que ganhou do Santos de 6 a 1. Eu virei vascaíno em 1957. Eu virei internacional porque o Olívio Duda era presidente do Conselho Internacional. E virei corintiano morando numa terra do Santos. Então, eu acho que é muito legal dizer, eu não tenho vergonha, eu gosto do Cruzeiro, gosto do Atlético, acho que o Atlético é um time extraordinário. Eu vi o Atlético no tempo do Rinaldo, eu pessoalmente gosto muito do Rinaldo, não como jogador, mas também como pessoa política. E a gente vai levando. Mas eu queria, Gustavo, cumprimentar, sabe, os regros que cumprimentar todo o povo do Vale do Aço. Esse povo com quem eu tenho uma afinidade muito grande. Fui muitas vezes a Timóteo, muitas vezes a Coronel Fabriciano, muitas vezes a Ipatinga, muitas vezes a João Morevalho. Fazer campanha, fazer assembleia com o sindicato, ou seja, e eu estou até com saudade. E eu espero que nesse momento, até 2 de outubro, eu possa fazer alguma coisa no Vale do Aço presencialmente. Lula, estamos ao vivo para mais de 100 mil pessoas na região do Vale do Aço, com capacidade de mais de 1 milhão e meio de pessoas. Ao vivo no nosso dial 97FM Itatiaia, a voz do Vale do Aço. E também nas nossas redes sociais e também ao vivasso no canal do presidente Lula. Jefferson Rocha, a primeira pergunta é sua. Lula, primeiramente, bom dia. Obrigado por essa oportunidade de a gente bater esse papo. Primeiramente, vamos falar, o senhor ainda está de quarentena, né, Lula? O senhor e a gente já testaram positivo. Eu estou, Jefferson. Eu testei positivo. Eu não sei quando foi que eu peguei. Mas amanhã eu vou fazer um novo exame e eu espero que amanhã eu esteja bem. Espero que amanhã eu já esteja totalmente bem, porque eu já tenho atividade. Eu ia para Uberlândia fazer um ato público, porque ainda não pode fazer com isso como candidato. E não foi possível, eu adiei. E vamos ver se na próxima quinta-feira, dia 15, eu estarei em Uberlândia para fazer o nosso ato público em defesa da soberania do nosso país. Eu gostaria de abordar esse tema, porque é um tema muito sensível para mim, ex-presidente Lula, porque é o seguinte, eu também estou saindo de uma quarentena agora, mas no ano passado eu estive entubado na UTI durante 14 dias também por conta de Covid-19. Perdi minha mãe por conta da Covid-19, perdi primos. A Covid veio como um desastre na minha família, assim como na família de mais de meio milhão de pessoas aqui no país. Gostaria de saber, presidente, como é que o senhor faz uma análise de tudo que foi feito durante a pandemia? Quais os principais erros deste país com o povo durante a pandemia e o que o senhor faria diferente? Olha, um dos principais erros, Jeff, acho que já está muito claro para a sociedade, é que nós temos um governo que é negacionista, que ele não acreditou na pandemia, ele não acreditou no Covid, ele não acreditou na ciência, ele não acreditou na Organização Mundial da Saúde, ele não acreditou no seu secretário de Saúde, o primeiro pelo menos, ele não acreditou nos governadores, no secretário da Saúde, nos pesquisadores do Instituto Butantan, nos pesquisadores da Fiocruz. Ou seja, um presidente que negou praticamente, até hoje ele nega, e ele não assume nenhuma responsabilidade, ou seja, fez um negacionismo com as vacinas, as vacinas poderiam ter evitado, se tivesse entrado mais cedo, pelo menos metade das pessoas que foram vítimas do Covid. E eu penso que um presidente normal, um ser humano normal, um ser humano que tenha coração, que tenha sentimento, que tenha solidariedade, o presidente não é obrigado a entender de tudo, mas ele poderia ter reunido um conselho, criado um comitê de crise, com os representantes dos pesquisadores da Fiocruz e do Butantan, ele poderia ter reunido um conselho com o secretário de Saúde do Estado, e ele poderia ter feito aquilo que a Organização Mundial do Comércio recomendou para todo mundo. Se ele tivesse tomado essas providências, a gente teria certamente metade das vítimas que nós tivemos. E isso é um crime contra o povo, é um crime contra os mais pobres, porque efetivamente quem morreu mais foram as pessoas mais pobres, as pessoas que tinham menos possibilidade de tratamento. O SUS, que foi avacalhado durante 20 anos, sabe, nesse país, com a pandemia, a gente, sabe, pode ver a grandeza do SUS. Se não fosse o SUS, se não fosse a qualidade dos profissionais do SUS, se não fosse a dedicação dos profissionais do SUS, dos quais muitos morreram, a gente teria ultrapassado um milhão de mortes nesse país. Por isso, eu acho que o presidente tem que ser responsabilizado por uma parte das mortes nesse país, porque ele negou, negligenciou e não teve coragem de tomar as atitudes certas que o mundo inteiro tomou. Eu acho que daqui para frente a gente vai ter que pensar muito, muito, muito. Nós temos eleições daqui a quatro meses e eu acho que o povo tem que pensar, tem que maturar, tem que ler, tem que ver o passado, tem que ver o presente, tem que ver o futuro, o que o povo precisa nesse país, porque o povo precisa de um presidente que goste do povo, que trata o povo com respeito, que trata o povo com decência, sabe, que governa em prol do povo. Essa tua pergunta me permite fazer uma coisa importante, se você permitir, Gerson, e o Gustavo permitir, que eu queria te dizer uma coisa, veja, nós estamos agora para votar um projeto de lei no Congresso Nacional para reduzir o ICMS no máximo a 17%, que é o preço que o governo quer estabelecer. Ora, parece bonito e parece bom, parece que o governo está preocupado com o povo brasileiro. A primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte, o aumento da gasolina ao preço internacional não foi feito com a votação no Congresso, foi uma canetada do Pedro Parente. Foi uma canetada do presidente da Petrobras. Portanto, se para aumentar o preço do combustível e transformar o preço do combustível no Brasil a um preço internacional, foi numa canetada, para você tirar também pode ser uma canetada. O presidente, se tiver de coragem, se não fosse um fanfarrão, se não fosse um embusteiro, ele já teria feito isso. Mas ele aproveita todas as coisas que acontecem para criar um caso. Ele quer jogar a culpa nos governadores e veja o que vai acontecer. Você que é um radialista de uma cidade média, você vai ver o seguinte, ao mexer no ICMS, os municípios vão perder dinheiro. E os municípios perdendo dinheiro, a educação vai perder dinheiro. A saúde vai perder dinheiro. O que nós estamos vendo efetivamente é que como você reduz o MSS para o governo, você vai reduzir o dinheiro dos municípios. Então, o que é que vai acontecer? Para beneficiar as pessoas que têm carro, que não são a maioria das pessoas que têm gasolina, o presidente vai jogar o peso da culpa em toda a sociedade brasileira. Porque quando ele diz que vai fazer compensação, ele vai fazer compensação até dezembro. Depois de dezembro, eu quero saber quem vai arcar com a falta de arrecadação dos municípios. Porque é no município que o povo mora. É no município que o povo quer educação. É no município que o povo quer saúde. É no município que o povo quer tranquilidade. Que o povo quer rua saltada. Que o povo quer segurança. Que o povo quer luz elétrica. Ou seja, é lá que acontecem as coisas. E esses municípios vão ser mais empobrecidos. Quando, na verdade, todo esse acúmulo de lucro da Petrobras e da União poderiam ser devolvidos, sabe, agora para fazer o subsídio e não tentar jogar em cima das costas do povo. Eu vou te dizer uma coisa, Gerson, é o seguinte. Desde o Getúlio Vargas, desde o Getúlio Vargas, até o Bolsonaro, brigaram todos os presidentes da República desse país, todos, civis e militares, brigaram para que o Brasil fosse autossuficiência em petróleo. Na hora que a gente conquista autossuficiência, ao invés da gente ser soberano sobre o nosso petróleo, ao invés da gente estar refinando 100% do combustível e vender ele a preço de real, a preço brasileirado, que é a mão de obra que busca o petróleo em real, a gente resolveu se subordinar às empresas que estão importando gasolina nos Estados Unidos. O presidente da República, que é fanfarrão, que deveria fazer uma canetada ou chamar a Petrobras e obrigá-la a fazer uma canetada, ele fica trocando de presidente da Petrobras para dizer que ele está tomando atitude, quando, na verdade, ele poderia chamar o presidente da Petrobras, chamar o conselho da Petrobras, chamar o Conselho Nacional de Política Energética e tomar uma decisão. E mais ainda, o Brasil hoje está refinando apenas 80% do combustível que nós precisamos. É preciso que a gente faça mais refinaria para que o Brasil seja efetivamente autossuficiente, que a gente não precisa pagar gasolina a preço internacional e que a gente paga gasolina, óleo, diesel e gás a preço nacional. Você vai ver que toda essa briga da redução do ICMS não vai resultar na bomba, nem no botijão de gás e nem no milho, aquilo que ele está criando de expectativa. Ele faria muito mais simples se ele tivesse coragem de chamar a Petrobras e dizer que é preciso parar. A mesma caneta que assinou para que a gente internacionalizasse o preço, a mesma caneta pode tomar a decisão de não internacionalizar. Acontece que ele está com o rabo preso com as empresas que importam gasolina. Acontece que ele está, tem quase 400 empresas importando gasolina e ele está com o rabo preso com essas empresas e não pode mudar porque tudo que a gente ganha é distribuído para os dividendos dos acionistas majoritários e o povo brasileiro é que paga o pato. Então é o seguinte, nós não temos governo no Brasil. Nós temos um fanfarrão, nós temos uma pessoa que fala muita bobagem o tempo inteiro, que mete fake news todo santo dia e isso não é possível continuar. Ô Lula, falando um pouquinho do Vale do Aço, mandando um abraço também para o ex-deputado federal Ivo José. Ô Lula, BR381, na minha opinião, maior descaso público na infraestrutura há muitos anos em nosso Brasil, né? E o povo do Vale do Aço sofre muito, os empresários faltam investimento aqui na região, outras empresas grandes preferem outras regiões por causa desse descaso há muitos anos na BR381. Você já foi presidente, pontua como líder nas pesquisas. O que o Vale do Aço pode esperar do Lula, caso eleita o presidente do Brasil? Vai dar um jeito nessa BR381, ô Lula? Quem está perguntando é o Gustavo ou o Jep? É o Gustavo. É o Gustavo Pimentel, viu Lula? Ô Gustavo, obrigado pela pergunta, querido. Obrigado pela pergunta. Ô Gustavo, você está lembrado que eu fiz a concluir a duplicação da 381 até São Paulo, de Belo Horizonte a São Paulo. A presidenta Dilma começou a fazer o trecho de Belo Horizonte a Valadares, mas logo depois veio o golpe e a obra ficou paralisada. Você está lembrado que eu fiz o contorno rodoviário da BR381, que foi inaugurado pelo saudoso companheiro José Alencar, em Patinga. Isso tirou o trânsito da cidade de Timóteo e o coronel Fabriciano. Foi um investimento que na época custou mais de 60 milhões de reais. Olha, eu estou dizendo isso porque nós precisamos terminar esse trecho da ferrovia, trecho da ferrovia, sabe, 381. Nós precisamos terminar. Eu, sinceramente, não posso te dizer agora por que ela está parada, por que ela está andando, sabe, a passo de tartaruga. Certamente porque o governo, sabe, está guardando dinheiro para gastar nas eleições e não quer gastar dinheiro naquilo que o povo necessita. Quando a Dilma começou, ela começou andando bem, depois ela foi parando, foi parando. Agora eu não sei como é que ela está. O dado concreto é que é uma estrada virtual, é chamada a estrada da morte. E eu quero te dizer que se votar a presidência da República, nós vamos concluir, eu vou inaugurar e eu quero fazer entrevista com você, sabe, no meio da estrada pronta, bonita, para que a gente possa trabalhar para sustentar a vida do povo dessa região. O vale do ato significa muito para mim. Primeiro porque pelo meu enraizamento com o movimento sindical da região, nós tivemos muitos prefeitos, muitos, nós tivemos o Chico Simões, nós tivemos o Geraldo de Timóteo, nós tivemos o Chico Simões em Coneo Fabriciano, tivemos o companheiro... Chico Ferramenta? Governamos praticamente quatro vezes em Patinga, governamos o governador Valadares, estamos governando o governador Valadares, o Chico Ferramenta, a mulher do Chico Ferramenta, o Eduardo e o Molevado, ou seja, eu fui muito a essa região e eu espero, como presidente da República, poder voltar para anunciar as boas novas, inclusive, voltar a gerar emprego nessa região, porque eu sei que o desemprego está muito alto no ar do aço e nós precisamos voltar a gerar empregos, a discutir, sabe, que tipo de economia já que as mineradoras estão, sabe, num momento de, eu diria, sabe, de discreto na sociedade brasileira e isso nós vamos discutir com o povo do Vale do Aço. Eu tenho falado publicamente, o Gustavo, que o nosso programa de governo, ele vai ser feito discutido com a sociedade. Nós lançamos um pré-programa essa semana, esse pré-programa vai ser discutido com os partidos e depois nós vamos colocar na rede para que a gente discuta da sociedade e faça um programa que não seja um programa do PT, que não seja um programa do Lula, que seja um programa extraído da competência e da qualidade de pensamento da sociedade brasileira. Presidente Lula, quem te manda um abraço aqui é o doutor Jorge Silva, advogado, 92 anos, ex-bisualista, te cumprimentando aqui, mandando um grande abraço e também a nossa colega Edilene Lopes, que o senhor conhece tanto, da rede Tatiaia. Inclusive, é uma curiosidade dela e nossa aqui também, a gente está perguntando o seguinte, se aqui em Minas Gerais o PT deve levar, de fato, o PSB para a chapa e outra coisa, o senador Alexandre Silveira declarou apoio ao senhor, ele é também o senador do Lula aqui em Minas Gerais? Olha, veja, nós fizemos primeiro um abraço nos companheiros e na companheira de Neide. Eu queria te dizer que nós fizemos um acordo com o PSD em Minas Gerais. O Alexandre é do PSD, o Calil é do PSD, ou seja, o PT vai indicar o vice. Então, eu acho que nós vamos trabalhar junto e eu terei imenso prazer de ir a Minas Gerais pedir voto para os meus aliados e vou pedir voto pro Alexandre, vou pedir voto pro Calil, vou pedir voto pro nosso companheiro aqui então. E eu acho que nós temos condições de ganhar as eleições. Tanto eu pra presidente, quanto o Calil pra governador, é uma chapa muito forte, sabe? Eu tenho um enraizamento com Minas Gerais muito forte, tenho um carinho muito especial. Eu não sei se em algum momento da história um presidente da República visitou tanto Minas Gerais como eu visitei, porque eu visitei muitas vezes todas as regiões de Minas Gerais. Eu sou admirador da história de Minas Gerais, do que Minas Gerais fez pelo Brasil, sou admirador pelo que Minas Gerais fez pela luta pela independência, sou admirador, sabe, da cultura mineira, da cozinha mineira, da culinária mineira, e sou admirador do jeito dos mineiros fazerem política, porque o mineiro é todo jeitoso, é todo tranquilo. O que eu gosto é que o mineiro nunca fica bravo, ele está sempre tentando encontrar uma saída pacífica para os conflitos, por mais grave que seja. E esse jeito de fazer política me agrada. Me agrada que deveria ser uma tônica para todo o Brasil, para que a gente não tivesse o ódio estabelecendo parâmetro na política brasileira. Então, eu tenho um carinho pelo Vardo Aço, um carinho muito grande, fiz muitos amigos no Vardo Aço, já fiz muitas assembleias em portas de fábrica, eu agora não vou mais na porta de fábrica, mas eu pretendo votar ao Vardo Aço, votar, quem sabe, algumas empresas importantes para saber por que elas estão quebrando, por que diminuíram a produção, por que algumas até chegaram a fechar. Presidente, mais uma pergunta aqui do Alex Ferreira, que é redator do Jornal Diário do Aço, ele manda uma pergunta aqui que diz o seguinte, a respeito do cumprimento da vontade nas urnas. O senhor tem algum medo de acontecer alguma espécie de golpe, alguma coisa nesse sentido? Olha, o nosso blefador, ele tenta vender blefe todo dia. Ele joga desconfiança na religião, ele joga desconfiança nas urnas, ele joga desconfiança na Suprema Corte, ele joga desconfiança na Câmara, no Senado, ou seja, ele é um cidadão que a única coisa que permeia a vida dele, que acredita, sabe, que ele acredita são as mentiras que ele conta. Ele adora ficar sentado na biblioteca do Palácio da Morada contando mentira, tentando fazer com que a sociedade acredite. Ele tem muitos seguidores que transmitem as mentiras que ele conta e transmita o ódio, transmita a desavença, transmite as encrencas, quando, na verdade, o povo brasileiro é um povo de paz. Eu já participei de tantas eleições nesse país, a gente nunca teve 10% do ódio nas ruas que a gente tem agora. Então, é preciso que o Brasil voltar à normalidade. Sabe, é preciso que o Brasil volte à normalidade. A gente ganha uma eleição, toma aposta, a gente perde, a gente volta, chora, se prepara para disputar outra. Eu fiz isso quantas vezes? Eu perdi do Coro, eu perdi do Fernando Henrique Cardoso duas vezes e você não viu eu protestar nenhuma vez. Eu perdi, eu voltava para casa, me organizava até ganhar. Ou seja, quando nós ganhamos, íamos ganhar a quinta eleição consecutiva, sabe, eles criaram todo um processo mentiroso de denúncia, sabe, fake news que nunca tínhamos visto aqui no Brasil e ganharam as eleições. Então, ele agora fica dizendo a urna, a urna não é boa. Olha, foi essa urna eletrônica que elegeu ele deputado seis vezes, ou só sete vezes. Foi essa urna eletrônica que elegeu os filhos dele. Foi essa urna eletrônica que elegeu ele presidente. Então, por que ele fica tentando criar estabilidade na sociedade brasileira contra um processo eleitoral que é o do mais moderno do mundo? Eu, quando vejo aquela eleição nos Estados Unidos contando papel e, às vezes, demora uma semana para apurar, é uma vergonha. Aqui no Brasil, a gente termina de votar às cinco horas da tarde, quando termina a votação no Acre às sete horas da noite, que são duas horas de diferença, a gente já fica sabendo o resultado. Olha, se a urna pudesse praticar roubo, você acha que o Lula tinha sido eleito presidente tantas vezes? Você acha que o PT tinha sido o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, e o segundo em 2018, e agora estamos em primeiro outra vez? Você acha que se a urna roubasse, a gente teria ganho as eleições? Olha, meu Deus do céu, o roubo que teve foi a quantidade de mentiras, de fake news que ele fez durante o processo eleitoral, foi a instabilidade política criada na época, porque enquanto o povo brasileiro está precisando de livro, ele está querendo vender armas. Enquanto o povo brasileiro está precisando de afeto, de carinho, de amor, ele está vendendo oito, intriga. É esse país que nós precisamos acabar. Esse país tem que ser o país da concórdia, e não da discórdia. Esse país tem que viver bem com a América do Sul, tem que viver bem com a América Latina, tem que viver bem com a África, com a Europa, com os Estados Unidos, com a China. O Brasil não precisa ter contencioso no mundo. O Brasil, o último contencioso do Brasil, foi a guerra do Paraguai, já faz cento e poucos anos. Então, nós não precisamos disso. O Brasil precisa de paz para crescer, gerar renda e distribuir essa renda. O Brasil precisa crescer para cuidar da família, para cuidar da mulher e seus filhos, para cuidar do marido que trabalha, para cuidar da mulher que trabalha, para cuidar do aposentado, para cuidar do pequeno produtor, para cuidar do pequeno e médio empreendedor deste país. É isso que o Brasil precisa, tranquilidade e segurança. Se um presidente não tiver o que falar, não fale. O que ele não pode é falar bobagem todo dia. Presidente Lula, aqui no Vale do Ásia, o senhor conhece muito bem, um berço do sindicalismo, principalmente na década de 80. O senhor que já esteve por aqui tantas vezes nesses encontros sindicais, o senhor é um ex-sindicalista histórico. E você sabe que aqui as quatro principais cidades já foram, a certa ocasião, governada pelo Partido dos Trabalhadores. Timóteo Coronel Fabriciano, Ipatinga e Santana do Paraíso. O colar metropolitano fechou com o Partido dos Trabalhadores. E hoje em dia essa realidade mudou muito. Essa realidade, aqui por exemplo, a gente pode considerar que é um berço da extrema direita, digamos assim. A prova disso foi a mobilização causada com a visita do presidente Jair Bolsonaro há pouco tempo. E algumas partes do Brasil a gente também vê esse tipo de reflexo. Aí a gente volta naquela velha história de que o Partido dos Trabalhadores, um tempo atrás, se afastou de sua militância. Até que ponto o senhor analisa isso como um fato que o Partido dos Trabalhadores havia afastado de sua militância e agora com essa retomada, desse impulsionamento da vontade democrática, essa proximidade pode estar acontecendo. Como é que o senhor analisa isso? Olha, eu penso que nós temos que analisar com muita seriedade. O PT era um partido muito forte, muito forte, de João Molevare até em Patinga. O PT governou várias vezes essas cidades. Ora, nós temos que avaliar por quê? Não pelo fato de que tem um partido de direita governando porque isso faz parte da alternância de poder. Um ano ganha a esquerda, outro ano ganha a direita, outro ano ganha o centro, isso faz parte do jogo político. O PT não é obrigado a governar todos os anos. Mas nós temos que analisar por que nós paramos de ser competitivo. Se eu tenho certeza que nós fizemos extraordinárias políticas públicas em várias cidades que nós governamos. Então, o PT precisa fazer uma reflexão. A gente não tem que ficar jogando a culpa nos outros. Nós temos que sentar os nossos prefeitos, os nossos ex-prefeitos, os nossos dirigentes e pensar, bom, o que aconteceu que nós perdemos a confiança do povo? Por que o povo não nos elegeu? Por que o povo não nos escolheu mais? Ora, o defeito deve ser nosso, não deve ser do povo. Então, se a gente tiver a humildade de fazer uma reflexão e saber por que nós perdemos, é que nem o caso do nosso governador Pimentel. É preciso fazer uma reflexão. Não foi o povo que ficou ruim. Não foi o povo que passou a não gostar do PT. É que, possivelmente, a gente não tenha feito aquilo que nós geramos de expectativa de um tão povo. Sabe, a pergunta que eu faço é o seguinte. Ou seja, eu, quando fui preso, eu ia ganhar as eleições dentro da cadeia e eu cresci 16 pontos quando eu fui preso. Ora, numa demonstração de que eu estou candidato agora e eu sozinho tenho quase que o dobro do voto de quase todos os outros candidatos juntos. Ora, por que que o povo não se afastou? Por que que o povo não fugiu? Ora, porque o que nós estamos tentando mostrar é o que nós fizemos nesse país de bom para o povo. Se eu pegar Minas Gerais, por exemplo, dizer para você que Minas Gerais a gente colocou mais de um milhão e quatrocentas, tiramos um milhão e quatrocentas mil pessoas da extrema pobreza, fizemos três obras de universidades federais, saímos de 23 para 65 institutos técnicos federais, um em Patinga, mil quinhentos e sessenta e seis médicos dos mais médicos em quinhentos e dez municípios, trezentos e vinte e oito mil famílias atendidas pelo Luz para Todos, foi investido mais de um milhão e trezentos e quarenta milhões, setecentos e vinte e nove obras do Parque um e dois foram concluídas em Minas Gerais e novecentos e oitenta obras do Parque um e dois que estavam em execução em mais de cinquenta por cento e sendo duzentos e trinta e um mais de noventa por cento em dois mil e dezesseis, ou seja, você tinha duzentas e trinta e uma obra que tinha noventa por cento faltava dez por cento para concluir. Então, nós fizemos muito em Minas Gerais e, portanto, o PT tem que mostrar o seu legado, o PT tem que mostrar o que ele fez, se algum prefeito cometeu erro na sua relação com o povo, olha, nós temos que pedir desculpas ao povo por ter errado, nós temos que tentar corrigir aquilo que nós não fizemos de correto, isso não é vergonhoso, eu tenho dito sempre o seguinte, a palavra desculpa ela só é feita por gente grande, por gente que tem dignidade, por gente que tem moral, por gente que tem caráter, pessoas pequenas, gente medíocre, não tem coragem de utilizar a palavra desculpa. Então, como eu sei que o PT fez muita coisa boa na cidade que ele governou, o PT precisa voltar a ser grande e para ser grande a gente tem que conversar com o povo, a gente precisa votar a porta de fábrica, a porta de comércio, a porta de loja, a gente tem que votar na rua, na periferia, para conversar com o povo, é assim que se faz um partido, é assim que se constrói uma vitória, é assim que se governa e quando ganhar não se distanciar do povo, quando ganhar voltar para governar junto com o povo, é por isso que nós criamos o orçamento participativo que foi adotado pela ONU como o melhor exemplo de geração de recursos públicos, ou seja, nos nossos governos o povo fazia o orçamento, era o povo que dizia que obra que ele queria, aonde ele queria, e nós cumpriamos isso, por que paramos com isso? Então é preciso que a gente tenha capacidade de fazer uma auto-reflexão para que a gente corrija os erros que cometemos e acertar mais daqui para frente. Lula, o aço, mais uma vez, essa região muito importante, o aço material muito importante para a nossa região, o aço chinês, por exemplo, muito barato e não com tanta qualidade assim comparado com o da Uzi Minas, com o da Perã, o acordo Brasil e China nos anos que o PT governou não foi legal para o Vale do Aço, o planejamento do Lula para a região do aço, caso o eleito presidente vai dar uma força para as empresas aqui da região do aço, como exemplo, abrir o mercado para a Perã, para a Uzi Minas? Veja, o aço é importante para Minas, o aço é importante para o Brasil e o aço é importante para o mundo. O acordo que o Brasil fez com a China foi extraordinário, porque quando eu cheguei na presidência o Brasil só tinha 100 bilhões de dólares de fluxo de comércio com o mundo entre exportação e importação. Quando eu deixei a gente já tinha 500 bilhões e você sabe que a China hoje é o maior importador do Brasil. Lamentavelmente, lamentavelmente eu tive brigas com a Vale, tive brigas com o ex-presidente Rogério Niel que já morreu num acidente grave do avião, eu tive brigas homéricas porque eu achava que a Vale não deveria estar exportando só minério, que a Vale deveria estar exportando produto terminado, ou seja, que a Vale deveria ter mais usinas para poder vender mais aço pronto para o mundo, não apenas para a China. Lamentavelmente, a Vale e outras empresas tomaram a atitude de não brigar com seus clientes, ou seja, então não fizeram, não fizeram a siderurgia que precisava ser feita. Eu fui a Marabá no Pará lançar a pedra fundamental de uma cirurgia, de uma siderúrgica e ela não aconteceu porque quando eu virei as cortes e deixei a presidência a Vale esqueceu o compromisso. Então o que nós precisamos é fazer com que as nossas siderúrgicas façam mais valor agregado aqui dentro, que a gente possa construir mais usinas, produzir mais tipos diferentes de peças de ferro. Só para você ter ideia, quando a gente estava fazendo a Transnordestina, eu descobri que o Brasil não tinha dormente. Eu descobri que o Brasil estava importando trilho. A gente não tinha mais fábrica de trilho aqui no Brasil. É uma vergonha isso. Quem fazia trilho era a Siderúrgica Nacional lá no Rio de Janeiro que tinha parado de fazer, tinha fechado o departamento da fábrica que fazia trilho. Então você tinha que importar. um país como o Brasil não precisa importar trilho. Um país como o Brasil não precisa importar dormente. Muitas das coisas que nós importamos, ou seja, a gente poderia fazer aqui dentro. Acontece que as empresas que extraem e exportam o aço não querem brigar com seus clientes. E essa é uma discussão que nós vamos fazer com os empresários porque o Brasil precisa gerar empregos. E para gerar empregos a gente não pode ficar só exportando produtos in natura. nós precisamos fazer um processo de transformação no Brasil. Ô Lula, o Fernando Oliveira que é presidente da Associação de Árbitros do Leste Mineiro está te mandando um abraço. Ah, dê um abraço nele. Ok. Ô Lula, falando um pouquinho sobre o assunto político, né? O PT sofreu um duro golpe de traição por parte do Michel Temer em 2016. O senhor colocando Geraldo Alckmin como seu vice, você não tem medo de ser traído novamente não, Lula? Já que tivemos grandes conflitos políticos entre você e Alckmin, por exemplo, debates em 2006 e ofensas de lá pra cá? Olha, veja, a aliança que eu estou fazendo com o Alckmin é, na verdade, para dar um exemplo ao povo brasileiro de que em muitos momentos políticos você tem que juntar os diferentes para derrotar os antagônicos. Ora, obviamente que eu e Alckmin temos divergências políticas sobre muitos pontos, mas obviamente que nós somos civilizados que nós queremos o bem do Brasil que nós queremos restabelecer a democracia então nós vamos construir um programa de governo que vai ser aceito pelo Alckmin e que a nossa tarefa é colocar em prática esse programa de governo para recuperar o Brasil para fazer com que o Brasil volte a produzir mais na indústria volte a vender mais no comércio volte a produzir mais na agricultura volte a melhorar a qualidade da produção dos alimentos sem agrotóxicos que nós precisamos aqui no Brasil ou seja, então eu sinceramente tenho total confiança no Alckmin é um homem de bem e as divergências eu tinha com o meu irmão fechido quando eu jogava bola a gente pisava na canela um do outro e nem por isso a gente deixava de ser irmão quando chegava em casa olha, se por acaso eu tiver uma divergência com o Alckmin nós vamos conversar se ele estiver comigo nós vamos conversar o que nós queremos provar é que é possível fazer política de forma civilizada de que é possível fazer política pensando no benefício do povo brasileiro e não nos interesses pessoais dentro daquele candidato nós já temos muita experiência nisso não é a primeira eleição que eu vou disputar já disputei muitas eleições já perdi já ganhei e a minha volta a disputar uma eleição nesse país é para provar mais uma vez que aquilo que a elite brasileira destruiu aquilo que um tenente sabe que foi expulso do exército brasileiro está destruindo nós vamos reconstruir vamos deixar o Brasil maior vamos fazer o Brasil voltar a ser a sexta economia do mundo vamos aumentar o salário mínimo vamos facilitar a venda do pequeno e médio produtor rural vamos fazer com que o agronegócio sério que não está desmatando continue exportando porque o Brasil precisa disso nós queremos criar sabe quem sabe milhares de cooperativas nesse país de pequenos e médios empreendedores de mulheres e de homens para que esse país volte a ser um país alegre um país festivo nós vamos transformar o BNDES num banco de desenvolvimento outra vez e o BNDES vai emprestar dinheiro para pequeno e médio empreendedores que queiram fazer com que esse país cresça que queiram gerar empregos que queiram distribuir renda é isso que a gente pretende fazer nesse país e é por isso que eu e Alckmin estamos juntos é uma demonstração de que a responsabilidade fala mais alto do que as nossas divergências é isso que nós queremos e a nossa responsabilidade é consertar esse país esse país que quando eu deixei estava crescendo a sete e meio por cento o seu o seu o seu o seu PIB crescia a sete e meio por cento o salário mínimo aumentava todo ano e parou 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 por quê? parou porque nós temos um governo incompetente um governo que não entende de economia não entende de legislação trabalhista não entende de sindicato não entende de movimento social não entende dos problemas das mulheres sabe? então esse país precisa ser mudado é preciso criar condições de equiparação efetivamente que já está na constituição entre mulheres e homens as mulheres tem que ser tratada com respeito sabe? nós precisamos fazer com que ela ganhe fazendo o mesmo trabalho igual o homem mas nós queremos incentivar e no nosso governo você está lembrado que quando nós fizemos do Minha Casa Minha Vida você está lembrado que a casa era entregue para a mulher você está lembrado que no fundo no Bolsa Família o dinheiro era entregue para a mulher porque nós achamos que a mulher tem muita responsabilidade e a vem muito mais do que o homem então um presidente que não gosta de nada não gosta de nada ou seja então esse homem não nasceu para governar esse homem nasceu para ficar na porta de algum lugar contando mentira então esse país precisa ser restabelecido na verdade esse país precisa voltar a ter um governante que goste do povo que trata o povo com respeito esse país tem que ter um presidente que goste de governador que goste de prefeito eu por exemplo tenho dito que se ganhar as eleições a primeira coisa que eu vou fazer é uma reunião com 27 governadores desse país não importa de que partido sejam os governadores para estabelecer uma nova relação entre os entes federados ou seja nós queremos fazer com que esse país volte a viver em paz Lula que esse país cresça que esse país gere emprego que esse país distribua renda que esse país cuide da educação que esse país faça mais universidade que invista mais em tecnologia que esse país cuide da cultura que esse presidente está destruindo a cultura é uma coisa extraordinária para o país não apenas do ponto de vista do crescimento político da sociedade mas do ponto de vista do crescimento da economia através de uma baita política de cultura aproveitar a riqueza cultural de Minas Gerais do Vale do Joaquete Onha do Vale do Mucuri do Vale do Arto do Vale do Rio Doce ou seja Minas é um estado muito rico do ponto de vista cultural e isso precisa ser passado para o Brasil e outros estados também então meu caro nós vamos fazer uma revolução sem dar um tiro e sem contar uma mentira Lula um levantamento do Instituto Gérbia dois dias mostra o senhor empatado com Jair Bolsonaro quase tecnicamente empatado com 39 pontos para o senhor 37 para Jair Bolsonaro enquanto a pesquisa divulgada hoje da Genial Quest já coloca o senhor vencendo no primeiro turno com uma diferença muito grande o senhor com 46% é possibilidade de vitória no primeiro turno o que o senhor acha que acontece aí com dois institutos com tanta diferença em suas pesquisas não é você que tem que me dar resposta veja outro dia eu disse para um amigo meu que estava na hora do Bolsonaro contratar o Instituto para colocar ele na frente para ele se ele para de mentir quem sabe se ele pensar que vai ganhar ele fica menos mentiroso fica menos provocador ou seja a verdade nua e crua é essa o povo brasileiro vai derrotar o Bolsonaro essa é a verdade falando vai tirar o negacionista e vai restabelecer a democracia nesse país é isso que vai acontecer no dia 2 de outubro não adianta o Bolsonaro mentir não adianta ele fazer provocação não adianta ofender a Suprema Corte não adianta ofender ninguém ele vai perder porque o povo quer tirar o Bolsonaro é isso que vai acontecer nesse país e já que a gente está tocando nesse assunto também na mídia que a regulamentação da mídia a gente precisa falar disso existe alguma possibilidade de sentar para poder discutir sobre isso e se isso incinde algum tipo de censura prévia como é que o senhor vê isso? olha o Gustavo Jefferson o Jefferson deixa eu dizer uma coisa para você querido eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica nesse país a última que foi feita foi 1962 a gente não tinha 10% dos avanços que a gente tem hoje sabe com a internet com essa loucura sabe da 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 mídia sabe da televisão avançou muito a televisão nós precisamos então ter consciência que nós precisamos regular mas quem que vai regular? é o povo não vai ter eu que vou regular isso vai ter que ser um debate que você vai participar que vai participar os caras da Globo que vai participar os caras da Record nós não queremos uma regulação que interessa ao presidente a regulação tem que interessar a sociedade brasileira e quando as pessoas falam de censura se tem um cara que pode mostrar o quanto foi censurado nesse país sou eu então é preciso parar com essa bobagem ninguém quer censura o que a gente quer é que os meios de comunicação sejam efetivamente democratizados sabe que as pessoas possam ouvir a oposição que tenha sempre sabe o outro lado falando não pode ser um um meio de comunicação que fala só um lado você não pode permitir que a internet que essa imprensa digitalizada sabe que é uma coisa nova fantástica você não pode permitir que ela se transforme numa base de construção de mentiras isso não faz bem para a sociedade não faz bem para a humanidade nós não queremos ser transformados em algoritmos nós queremos continuar sendo seres humanos com sentimentos com afeto com amor com solidariedade eu não quero ser manipulado por um computador eu não quero ser manipulado eu não quero me transformar em algoritmo é isso que nós temos que regular é isso que nós temos que regular o dono do instagram não pode fazer o que ele quer ele não pode ter um retransmissor de mentira porque ele quer ganhar dinheiro não senhor ele tem que levar em conta a cultura de cada país tem que respeitar as leis do país e não pode permitir que mentiras inverdades grosserias ofensas façam parte da cultura brasileira não pode então é isso que tem que ser regulado como nós vamos fazer é você que vai dizer meu caro é você e outros milhares de jornalistas espalhados por esse país de cidadãos comuns da sociedade de internautas são vocês que vão dizer o que eu sei é que é preciso fazer ô Lula o Ciro disse em entrevista agora a pergunta aqui do Gustavo Pimentel tá Lula o Ciro disse em entrevista que o senhor caso eleito o Brasil vai amanhecer em guerra comenta aí essa declaração do pré-candidato do PDT Ciro Gomes olha eu eu não sabia que ele tinha exército eu sinceramente acho que se a gente ganhar as eleições esse país vai acordar sorrindo esse país vai acordar porque o que ganhou as eleições é esperança o que ganhou as eleições vai ser o presidente que mais fez política de inclusão social nesse país se eu ganhar quem ganhou as eleições é um presidente que deixou o governo dia 31 de dezembro de 2010 com 87% de bom e ótimo 10% de regular e 3% de impéssimo se eu ganhar as eleições quem vai ganhar é o povo trabalhador são as mulheres são os homens o povo negro os quilombolas os pequenos e médios empresários os pequenos e médios empreendedores os trabalhadores rurais os pequenos e médios proprietários e até os grandes proprietários que querem construir esse país sabe se eu ganhar as eleições quem ganhou as eleições não foi o Lula foi o povo brasileiro o que nós derrotamos é o negacionismo é o fascismo então esse país vai acordar alegre obviamente que a turma do Bolsonaro vai estar chorando obviamente mas a nossa e o povo brasileiro mais do que a nossa vai estar rindo porque eu não quero ser candidato apenas do PT eu sou o candidato de um movimento pela reconquista da democracia nesse país Lula você acredita que a Lava Jato foi na verdade o falso jato sim para promover o até então juiz Sérgio Moro Lula depois de várias prisões de pessoas ligadas ao partido dos trabalhadores inclusive você analisando esse contexto todo o PT errou na condução da Petrobras e de outras estatais? olha deixa eu te contar uma coisa meu caro se a Petrobras teve um diretor que cometeu um deslize esse diretor tinha que ser preso e tinha que pagar pelo que fez agora a Petrobras meu caro você tem que lembrar do seguinte presta atenção você que é jovem que tem a mente bem fértil bem boa é o seguinte em dezembro de 2010 eu fiz a maior capitalização da história do capitalismo mundial veja não foi em Nova York não foi em Tóquio foi efetivamente São Paulo nós fizemos uma capitalização na época de 70 bilhões de reais e transformamos a Petrobras na segunda empresa de energia do mundo você tem que lembrar que em 2007 a gente descobriu o pré-sal que é a maior reserva de petróleo achada no século 21 que transformou a Petrobras numa empresa muito potente o que eu lamento profundamente é que se um diretor cometeu um erro seja da Petrobras ou seja de uma empresa privada a empresa tenha pago porque eu não vou nem citar o nome os mercenários da Lava Jato resolveram destruir a indústria da construção civil de engenharia resolveram destruir a indústria de óleo e gás e resolveram destruir a Petrobras na perspectiva de destruir a Petrobras nós já vendemos gasodutos já privatizamos a BR ou seja e o que está acontecendo com a Petrobras ao invés do lucro que ela obtém que é um lucro exorbitante ao invés desse lucro ser repartido com o povo brasileiro ele está sendo distribuído para os acionistas majoritários sobretudo para muita gente de Nova York então meu caro essa gente destruiu agora veja como é que você indica o diretor da Petrobras você indica o diretor da Petrobras para o conselho o conselho da Petrobras analisa e o conselho da Petrobras indica a pessoa ora quando as pessoas são indicadas é preciso que haja denúncia de que as pessoas cometeram algum erro se ninguém denunciou a pessoa é aprovada e a pessoa vai exercer o cargo se um cidadão seja na Petrobras seja na rádio que você trabalha ou em qualquer lugar do mundo cometer um erro ele tem que pagar não pode ser os trabalhadores daquele instante então eu eu tive a disposição de demonstrar a mentira que foi a Lava Jato o mau caratismo sabe daqueles que compuseram a Lava Jato e graças a Deus eu provei e minha última vitória foi na ONU minha última vitória foi na ONU ou seja o conselho da ONU por 17 a 2 votou que eu fui vítima de uma chantagem política nesse país estamos ao vivo para 97 FM eu fiquei 80 dias preso e estou muito mais feliz do que aqueles que me prenderam ó o presidente Lula né que também pré-candidato à presidência desse ano pelo partido dos trabalhadores estamos conversando com Lula ao vivo nos 97 FM vale a voz da Itatiaia no Vale do Aço ao vivo também nas plataformas digitais pergunta agora do nosso coordenador de jornalismo Jefferson Rocha o TRE rejeitou a transferência de domicílio eleitoral de Sérgio Moro e ele não poderá ser candidato por São Paulo Lula como é que você vê essa decisão do TRE eu acho que como ele era representante do departamento de justiça dos Estados Unidos aqui no Brasil como ele era um porta-voz de algumas pessoas da CIA ele poderia ser candidato lá em Chicago porque esse cidadão não tem nada a ver conosco esse cidadão ele na minha opinião ele induziu a imprensa brasileira a maior mentira do século 21 ele induziu a sociedade brasileira a acreditar sabe numa coisa que não existia lamentavelmente sabe isso vai demorar para ser apagado da história brasileira mas o tempo se encarrega de dizer a verdade você está lembrado Jefferson que quando eu fui emprestar meu primeiro depoimento isso está gravado eu disse olha você está condenado a me condenar porque já permitiu que a mentira fosse longe demais e a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira foi o que aconteceu com eles e cá estou eu livre sabe e com muita vontade de trabalhar e com muita vontade de consertar esse país e com muita vontade de fazer o povo brasileiro voltar a comer três vezes ao dia a ter emprego a ter aumento do salário mínimo a melhorar a qualidade das universidades do investimento em ciência e tecnologia a melhorar a qualidade da produção agrícola porque isso é o que interessa ao povo brasileiro as pessoas querem trabalhar morar comer ter acesso a cultura ter acesso a educação ter acesso às coisas prazerosas da vida é isso que nós vamos fazer esse país voltar a ser a Laiane que é uma das nossas ouvintes aqui a Laiane Oliver ela é até uma colega jornalista e ela milita muito na causa dos autistas ela estava perguntando a respeito de políticas públicas para este público sendo que hoje o STJ define também a amplitude da cobertura dos planos de saúde que devem afetar inclusive a família de autistas em que planos de saúde pode fazer ou não essa cobertura também dependendo da decisão do STJ Lula qual a política pública que pode ser feita no seu governo no eventual governo do senhor a respeito desse público público de autistas e também os familiares me diga quem é que fez a pergunta Laiane Oliver é uma colega jornalista aqui da região Laiane obrigado pela pergunta querida Laiane se você tentar entrar na internet você vai perceber que quando eu fui presidente nós fizemos 74 conferências nacionais conferência para discutir todos os assuntos mais importantes para a sociedade brasileira por exemplo a questão das pessoas portadoras de qualquer deficiência sabe nós fizemos conferências acho que foram duas ou três conferências em que todas as políticas públicas que nós adotamos foi resultado da conferência se a gente ganhar outra vez a gente vai voltar a fazer conferência para que a gente trata as pessoas especiais dentro daquilo que é tecnicamente profissionalmente possível de criar sabe inclusive ajudar a família como é que a família trata essas pessoas que às vezes sabe são de difícil relação sabe então o que eu posso dizer para você é o seguinte é que vocês Laiane vocês pessoas que têm parentes pessoas que estão em vizinho pessoas que se incomodam sabe em ajudar o Brasil a vencer esses problemas dando tratamento civilizado humanista para essas pessoas vocês podem ficar certos que nós vamos voltar a fazer uma conferência nacional a conferência nacional ela começa com conferência na cidade a cidade tira delegado para conferências estaduais e as conferências estaduais tiram delegado para conferência nacional a municipal faz as suas propostas no âmbito municipal essas propostas foram discutidas no âmbito estadual e essa proposta é levada para ser discutida no nível nacional e na hora da implementação você tem que implementar entre os três entros federados o prefeito tem que participar o governador tem que participar e o governo federal tem que participar juntos juntos não pode ser separado não pode cada um ter uma política trombando com a outra e eu tenho certeza Araiane que você será uma delegada sabe quando houver a conferência nacional para discutir o problema das pessoas especiais nesse país reforma da presidência presidente Lula o que o senhor tem a falar e o que fazer em caso de uma eventual vitória do senhor olha nós vamos rediscutir a questão da reforma da previdência a questão da reforma trabalhista não é que nós vamos fazer voltar ao passado porque tinha muita coisa no passado que já estava superado o que nós queremos é fazer uma legislação trabalhista atualizada ao momento histórico da frente da tecnologia aos avanços tecnológicos a nova realidade do mundo do trabalho sabe levar em conta os milhares de pequenos empreendedores levar em conta sabe a indústria digital levar em conta a indústria de dados ou seja tem muita coisa nova no pedaço para a gente discutir e eu quero fazer uma discussão envolvendo os trabalhadores envolvendo o estado envolvendo os empresários envolvendo as universidades para que a gente tente construir uma coisa moderna civilizada do século 21 fazer o que fez na Espanha agora a Espanha tinha feito uma reforma trabalhista em 2012 destruíram muita coisa agora eles refizeram um monte de coisa atualizando aquilo que tem que ser atualizado e foi aprovado por um voto no Congresso Nacional então aqui nós queremos levar para o Congresso Nacional discutir não uma coisa crua nós queremos levar para o Congresso discutir um projeto que seja armado e montado entre trabalhadores empresários governo e universidade sabe porque é importante que o Congresso Nacional receba sabe não o pensamento de um ministro pensamento do presidente mas que ele receba uma proposta que nasça no debate da sociedade brasileira assim fica mais fácil assim é mais real e assim a gente consegue construir uma unificação sabe do pensamento das pessoas que querem um Brasil moderno um Brasil avançado e um Brasil que trate bem o seu povo Lula muito obrigado a você obrigado a sua assessoria muito simpática já acabou Gustavo supertente vê aí com a assessoria se puder a gente vai até 11h25 se depender de você podemos podemos se Deus quiser veja eu não estou prometendo mas se Deus quiser eu não quero terminar essa campanha sem ir no Vale do Aço podemos então alguma coisa eu quero fazer no Vale do Aço mas aí se eu quiser aí aí você vai fazer um ao vivo comigo ótimo 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 muito obrigado sempre simpática a sua assessoria obrigado por atender a Itatiai e poder falar com o público do Vale do Aço a Itatiai a 97FM a voz do povo sempre ouvindo e fazendo parte dessa democracia a gente sempre encerra Lula fazendo o tradicional ping pong da 97 bora participar? bora participar eu falo mas primeiro dê um abraço na Isilene e no Alain claro Alain Barros e depois você lembre que a semana que vem dia 15 eu vou estar em Uberlândia Uberlândia fica um pouco distante do Vale do Aço mas quem tem carro pode ir até lá e você pode pegar seu carro e ir até Uberlândia pra mim te dar um abraço esse final de semana a Itatiai vai estar em Uberaba né o Ipatinga joga lá em busca da classificação elite do futebol de Minas ô Lula muito obrigado mais uma vez o nosso ping pong é o seguinte funciona assim eu falo uma palavra e você vem na sequência a primeira palavra que vem aí em sua cabeça você fala com a gente fechou? tá bem aí vamos lá Lula olha um cidadão comum que é o resultado de consciência política do povo brasileiro Dona Lindu Dona Lindu é o é a minha força motora ou seja é eu sigo eu sigo o ensinamento da Dona Lindu desde que nasci e vou morrer seguindo o ensinamento dela porque foi a mulher mais extraordinária da minha vida Minas Gerais estou aguardando Minas Gerais Minas Gerais nosso estado glorioso a Minas Gerais é um estado cultura é um estado eu diria dos mais extraordinários que eu conheço pela qualidade da política mineira pela esperteza da política mineira e pela culinária mineira é difícil ter algum lugar que se coma melhor do que na nossa querida Minas Gerais pão de queijo bom vale do aço vale do aço é um exemplo de desenvolvimento que deu certo há três décadas atrás e que por irresponsabilidade de governantes ela foi sendo desmontada Calil Alexandre Calil o Calil é uma 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 nova realidade é como se fosse um jogador em formação ou seja o Calil é novo na política e é um quadro que eu acho que vai dar muito orgulho ao povo de Minas Gerais Alexandre Silveira olha eu não conheço o Alexandre eu acho que eu nunca tive contato com o Alexandre eu espero conhecer depois você faz a pergunta Sérgio Moro é desculpe eu não 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 falar sobre esse cidadão é Ciro Gomes olha eu tive uma bela relação com o Ciro eu acho que o Ciro o Ciro sinceramente está precisando de um calmante ser presidente no Brasil o Brasil olha eu eu digo que eu sou eu sou um cidadão de uma causa só e a minha causa é o Brasil porque se eu consertar o Brasil nós vamos consertar a vida de 220 milhões de pessoas Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro olha é é é é a negação da política e pra gente finalizar Lula Rádio Itatiaia tem que falar da Itatiaia a Rádio Itatiaia é muito poderosa rapaz eu agora que estou sabendo o poder dessa Rádio Itatiaia se um dia eu tiver uma rádio ela vai ser do tamanho da Rádio Itatiaia o que eu espero é que ela seja sempre plural democrática e não tenha medo de entrevistar quem quer que seja sempre dando a voz à democracia obrigado pela participação Jefferson Rocha eu que agradeço obrigado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também por esse papo valeu Lula obrigado Jefferson obrigado Gustavo obrigado ouvinte do programa maian.com obrigado companheiros e companheiras de Minas Gerais dia 15 estaremos em Uberlândia para fazer um grande ato em defesa da soberania da economia mineira beijo no cotal valeu Lula agradecendo mais uma vez a nossa produção aqui ó não se esquecendo Jefferson e Gustavo que domingo é dia dos namorados que beleza e a Janja hein eu queria eu queria aproveitar queria aproveitar essa entrevista para tentar passar uma mensagem eu quando estava preso sim eu escrevi 580 cartas para a Janja e ela me escreveu 580 cartas é tão bonito a gente escrever carta é tão bonito a gente conversar por carta e eu queria pedir Jefferson e Gustavo se vocês são casados e ao povo que está nos ouvindo se puderem domingo escrevam uma cartinha para a namorada de vocês para a mulher de vocês escrevam uma cartinha coloquem embaixo do travesseiro deixem ela acordar que você vai ver que a cartinha escrita com a sua mão com seus acertos ou seu dicolografia vai valer muito mais do que 40 zap vai valer muito mais do que 50 e-mails porque é preciso ter química e quando você escreve você está passando da caneta para o papel o amor que você sente pela sua companheira ou que ela sente por você então se você puder escreva uma cartinha para a sua namorada para a sua mulher ela escreve para você e você vai ver como vai ser gostoso porque quem receber a carta vai guardar para o resto da vida então feliz dia dos namorados para todo o povo de Minas Gerais minha esposa aqui está concordando viu presidente Lula ex-presidente Lula aqui ela está concordando e ela quer a carta também no domingo mas é bom você vai ver como vai ser bom você vai ver Gustavo você é casado? não eu não no caso não estou novinho ainda presidente 23 aninhos aproveitar um pouquinho a vida eu escrevo uma cartinha e pare de falar no zap você é casado? sou casado 22 anos já 24 anos já que eu estou com a mesma mulher graças a Deus escreva uma cartinha para a sua companheira Flaviana Alves está lá coloque no papel o amor que você sente por ela valeu então Lula uma das pessoas e a minha esposa é uma das pessoas que mais defende o SUS tá? mais de 15 anos trabalhando no SUS coração do povo de Minas Gerais é um abraço valeu então entrevistamos o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva pelo partido dos trabalhadores a entrevista está salva nas nossas redes sociais e também